Você de um dias pra cá Eu já não quero surpresas pra última hora Fale agora Se ainda existe amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu Se ainda existe amor, pegue minha mão E me diz então que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber o que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante, meu bem, me perdoa, me perdoa Se ainda existe amor, pegue minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu É Paulo Brito com o melhor da seresta Ao vivo Você de um dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você é vim conversar com você Se ainda existe amor, me perdoa, me perdoa, me perdoa Se ainda existe amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu Se ainda existe amor, pegue minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor, pegue minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu Se ainda existe amor, pegue minha mão